Vamos a saber, Martinho! O que eu tenho é quase nada, nós temos só um pouco a vida, o Brasil quer ter que morar, confia, Não pode aoxa, não me te naçar, salvo assabreio, gás em Querte, Vem com o leão, preparado no meu, Aqui é pequeno demais pra nós dois, e se for preciso a gente ouvir e a deslui. Tem um brioma O catarrote de lua Tem uma barata Que é de limitação do mar Preparar comigo Pega, senhorita Preparar comigo Esse peda, senhorita Preparar comigo Pega, senhorita Preparar comigo Oh, praxe Aqui é pequeno Mas é pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um brioma O catarrote de lua Tem uma barata Que é de limitação Que é de limitação Preparar comigo Pega, senhorita Preparar comigo Esse peda, senhorita Preparar comigo Pega, senhorita Preparar comigo Obrigado, senhorita Obrigado, gente De graça Daqui a pouco Fim forrando Nosso amigo amigo Também tem um sorteio Gente Mais uma aí Pra galera Curtindo uma boa Isso é pra achar Rapaz